Aí, fica, toma, toma também. Ovô, senta, senta. Senta um tiquinho, é melhor sentar um pouquinho. Senta. Deu tontura, né? Aí. Aí. Levantou demais. Levantou. E ó. Ele ficou três dias sem comer, doutora. É. Três dias sem comer. Ele tá super cansado, mas super cansado. Isso tudo por conta de, tipo, ah, eu não vou por causa disso, daquilo. Briga com a minha avó, arruma as confusões dele e fica sem comer. E ainda coloca que a culpa é dela. Quer uma aguinha? A gente foi no pronto-socorro hoje, vai estar até guardando um exame já, de sangue e de urina. Ele levantou rápido agora, teve uma tontura, ó. Passou, ficou um pouquinho mal, teve um malzinho estar, ó. Olha lá. Oh, meu Deus.